Kim, vamos começar nosso papo aqui? Vamos começar nosso papo. Quinta-feira, tem eleição domingo? Ou não? Já nem sim, mas os caras vão tentar melar. Tem? Podemos garantir? Acho que tem, né? Na última vez que eu vi, tinha. Eu também acho que tem. A Constituição Federal prega isso, né? Tem gente até propondo adiamento de eleição, então. O que eu quero entender de você é o seguinte, o que vai dar? O que vai dar? É. Eu não tenho a menor ideia do que vai dar. Eu acho que vai ser uma eleição muito apertada. Eu não arrisco dizer que Lula ganha ou que Bolsonaro ganha. E não é porque eu anulo o voto, que às vezes o pessoal fala Ah, não, só não quer palpitar quem ganha ou quem perde porque vai anular o voto. Não, porque uma coisa é fazer uma análise, né? De quem vai vencer, de quem vai perder. Outra coisa é eu torcer pra alguém. Eu não tô torcendo pra nenhum dos dois, mas também não arrisco dizer quem vence e quem perde porque acho que vai ser uma eleição muito apertada e que até o final, até o último dia ainda pode virar, pode mudar o resultado. Eu entendo isso quando você fala que não sei o que vai dar porque eu tô com essa mesma sensação também. Eu acho que a eleição talvez ela esteja um pouco mais pendente pro Lula por conta das pesquisas e tal, mas às vezes me vem algumas dúvidas do que já aconteceu mas eu prefiro não palpitar também. Vamos aguardar domingo. Mas o que a gente tem é o seguinte, ou o Brasil vai ser governado pelo Lula ou vai ser governado pelo Bolsonaro. O que eu quero entender de você é, como é que vai ser um governo na sua avaliação e como é que vai ser o outro? Ou seja, eu acho que você acha que os dois vão ser péssimos pelo que eu te conheço, certo? Mas quais são as diferenças de um pra outro? Eu acho que no que há de fundamental, que pra mim são três pilares um, democracia dois, economia e três, corrupção eles vão ser muito parecidos que agora, Paulo Guedes disse, recém-dia disse hoje que, olha, não interessa qual que é o salário mínimo que o Lula tá prometendo o que ele prometer, a gente vai pagar mais já virou uma luta descancarada de quem vai ser mais populista e ele já, o próprio Paulo Guedes, que seria o ministro liberal já veio com a PEC Kamikaze, que suspendeu regra de ouro que suspendeu teto de gastos que suspendeu lei de responsabilidade fiscal que fez o que nem a Dilma no primeiro mandato, no final quando ela também aprovou uma PEC de bondade ou usou fazer e foi suspender as leis fiscais vai virar o ano eles vão estender essa PEC Bolsonaro vai estender essa PEC ou Lula vai estender essa PEC nenhum dos dois vai chegar em janeiro e vai falar hum, vou cortar o auxílio porque eles sabem que eles vão assumir um país dividido e que se eles cortarem o auxílio vai ter uma convulsão social então o auxílio agora não é mais auxílio emergencial é auxílio permanente é isso quem vai ser o cara que vai tirar isso aí? ninguém só que pra propor isso sem cortar gasto você precisa estender a PEC kamikaze ou tornar ela permanente como o PT já quer acabar com o teto já quer acabar com todas as leis fiscais mesmo por que não tornar permanente? se o Bolsonaro ganhar com esse discurso populista por que ele também não tornar essa PEC permanente? se ele não tem nenhuma preocupação em ancorar agora o discurso dele com responsabilidade fiscal porque não é isso que tava levando ele a ganhar eleição antes ele ainda tinha algum compromisso porque foi o discurso que levou ele pra lá ele tinha o Paulo Guedes ele ainda tinha algum apoio da Faria Lima agora ele já não tem mais esse compromisso por que ele teria esse compromisso? se na ponta o que ele tá precisando mesmo agora de voto mais pobre que é onde ele tá perdendo então nós estamos no meio de uma guerra populista isso eu tenho absoluta certeza por isso que eu digo que é difícil você traçar uma diferença fundamental de dois governos porque você fala a liberdade de expressão agora tem muita gente que vota no Bolsonaro como voto útil contra o Lula e fala pô Kins você deveria fazer o mesmo porque tô com medo de ser censurado mesmo você criticando o Bolsonaro e tal tem a censura do PT que a gente tá vendo agora a parte disso com Alexandre de Moraes Bolsonaro foi o presidente que mais usou o ministro da justiça dele pra processar quem caluniou e quem difamou ele o Bolsonaro foi o presidente que mandou prender o sujeito que chamou ele de noivinha Anderstides e o sujeito foi detido o presidente da república mandando prender o sujeito porque xingou foi xingado o presidente da república é xingado não interessa quem é o presidente da república ele é xingado diariamente de vários nomes ele é acusado de várias coisas por várias pessoas do dia a dia e não mobiliza o ministro da justiça pra isso Bolsonaro também foi o sujeito que apoiou na Câmara dos Deputados o projeto que a gente derrubou que foi de regulamentação das redes sociais que é inviabilizar o uso de rede social no Brasil que pouca gente fala também então não, a gente vai falar bastante dessa questão de liberdade eu quero te perguntar do Alexandre de Moraes eu só quero entender assim do ponto de vista mais prático assim porque por exemplo se a gente olhar o Bolsonaro acredito eu tudo indica que o Paulo Guedes continue como ministro pode ser que ele troque lá na frente mas eu acho que os indicativos são esses como é que você acha que vai ser um Lula nesse sentido você acha que a gente pode ter um ministro da economia mais liberal tipo um Henrique Meirelles ou você acha que ele vai meter o Rui Costa pimenta não, também não como é que você enxerga esse governo Lula o que ele vai fazer ele vai ser um Lula mais paz e amor ou ele vai ser um cara mais agressivo eu acho que politicamente ele vai ser bastante vingativo você acha? politicamente vai ser bastante vingativo não há porque ele não ser a porta voz política dele é a Glaze se ele quisesse sinalizar pro centro ele não colocava a Glaze como porta voz política dele ele tem falado em regulamentação de imprensa ele tem falado sobre rebater as mentiras que foram ditas sobre ele nas palavras dele o que significa retaliar a imprensa o que significa retaliar quem ele fala em controle do Ministério Público que foi uma coisa que tanto o Bolsonaro como o PT apoiaram dentro da Câmara e que a gente conseguiu derrubar que era a PEC da Vingança que é aumentar o número de indicação política pro Conselho Nacional do Ministério Público pra se vingar de promotor Lula com certeza agora eles não podem mais apresentar porque a gente derrubou do Bolsonaro mas o Lula vai reapresentar a mesma proposta do Bolsonaro mas você acha que por exemplo se a gente tivesse uma listinha imagine que o Lula tem aquela listinha dele padrão número 1, número 2, número 3 você acha que ele começa por o que? Sérgio Moro Deltan Jovem Pan e não sei o que o que você acha que ele faz? não sei que atores mas acho que medidas mexer no Conselho Nacional do Ministério Público mexer no Conselho Nacional de Justiça regulamentar a imprensa com o perdão da ignorância quando você muda por exemplo uma figura dentro do Conselho Nacional de Justiça o que significa isso? isso significa aumentar o poder que o Presidente da República tem pra punir juízes mesma coisa mudar o Conselho Nacional do Ministério Público aumentar o poder do Congresso Nacional e do Presidente da República pra punir promotores e isso nas mãos do PT ou nas mãos do Bolsonaro como eles fizeram uma aliança vale lembrar que o Bolsonaro e o PT fizeram uma aliança pra tentar aprovar a mudança no Conselho Nacional do Ministério Público e perseguir promotor que combate a corrupção seja contra Flávio Bolsonaro seja contra o Lula não é por isso que eles fizeram essa aliança não conseguiram o que a gente conseguiu derrotar mas o Lula com certeza vai reapresentar isso e no primeiro ano de mandato ele consegue aprovar diferente do Bolsonaro que não propôs essa PEC da vingança no primeiro ano quando ele tinha mais força o Lula sabe dar prioridade pra aquilo que vai blindar ele o Bolsonaro só foi aprender isso lá no 2020 quando já tinha passado o primeiro ano de mandato agora os dois já estão sabendo e já proporiam isso no primeiro ano de mandato e isso no Ministério Público do Judiciário eu acho que criar um tribunal administrativo pra imprensa que seria um tribunal da verdade mesmo você julgar com um conselho como era a proposta do Franklin Martins na época do governo Dilma eu me lembro você ter um conselho de jornalistas de indicados do governo de indicados de ONG pra fazer uma espécie de filtro pra fazer uma curadoria do que sai na imprensa do que não sai na imprensa que na prática na minha avaliação é censura agora do ponto de vista econômico você acha que a gente pode esperar um Lulinha mais paz e amor ou não? tá falando muito dessa questão vingativa dele mas por exemplo querendo ou não o Lula e o Bolsonaro quem for assumir vai pegar uma bomba exato acho que esse é um ponto que a gente vai concordar vai pegar enfim porque é populismo de cá o GV diz que é uma bomba de 300 a 400 bilhões isso é populismo de cá o Bolsonaro dando auxílio pra taxista sei lá auxílio emergencial até hoje pra taxista falando que o taxista também precisa caminhoneiro e tal alguém tem que pagar isso beleza do ponto de vista econômico você acha que eles vão ser arrojados no sentido de pô não vai ter que ter um freio eu acho que nenhum dos dois vai frear isso não então eles vão quebrar o Brasil o Brasil vai quebrar é mais ou menos isso que você está dizendo é que assim o país não quebra né o CNPJ não fecha não o CNPJ não fecha a gente vai mas quem vai se errar é lógico a gente vai aumentar vai aumentar a inflação vai aumentar a dívida vai aumentar juros eu acho que a gente vai bater recorde desde o plano real de inflação e de juros você acha? eu acho independentemente de quem vença porque nenhum deles vai fazer o ajuste necessário pra gente conseguir pagar essa conta nenhum deles vai querer cortar na carne é porque por exemplo se você pega o caso da o Lula por exemplo estava agora recentemente recebendo o apoio da associação dos trabalhadores do poder judiciário e é um dos principais poderes que concentra altos salários e altos benefícios pra você cortar pra você jogar o dinheiro público que deveria ser gato com mais pobre porque rico não deveria precisar de dinheiro público mas é o contrário do que acontece no Brasil tanto elite privada como elite pública recebe mais dinheiro do que mais pobre então você já tem isso mesma coisa com o Bolsonaro agora durante todo esse período você não teve nenhum pelo contrário o governo Bolsonaro enterrou a minha emenda antiprivilégio que economizava 15 bilhões de reais tirando de quem já recebe 39 mil reais eu não estava nem diminuindo o salário eu estava só falando nossa ganha 39 mil reais dê-se por satisfeito não ganhe mais do que isso e o Bolsonaro foi contra e colocou os deputados dele pra não assinar a minha emenda pra não ir pra frente então nenhum dos dois vai fazer o ajuste não vai ter o Lulinha ah vai botar o Meirelles não vai botar o Meirelles porque ninguém vai querer nenhum cara o Meirelles é um cara relativamente sério ele não vai querer colocar ele está tentando ser ministro mas não vai conseguir você acha que não? porque ainda que ele consiga ele seria obrigado a fazer coisas que iam manchar a reputação dele pra sempre não sei se ele estaria disposto a fazer isso pode ser que eu queimei minha língua mas eu acho que não eu acho que não eu não acho que o cara que fez o teto depois vai desfazer e admitir que estava tudo errado ok Tchau, tchau.